E aí rapaziada, beleza? Olá, tudo bem com vocês? Galera, vocês sabem aí que lançou a música, né, de Pavela Vive 5 E agora eu vou reagir com a minha mãe aí, galera Quando eu reajo aí, né, vocês sabem, né Vocês sempre pedem pra reagir, eu com a minha mãe e com o meu pai É assim que vocês pediram os dois aí Então meu pai reagiu ontem aí, policial react, né Vocês já conhecem ele Quem não conhece, assiste lá também, o react tá top E hoje minha mãe aí, né, vai reagir aí O nome da música pra dar os créditos aqui Pavela Vive 5, ADL, Majora RD, MC Rael, MC Marechal Leci Brandão, produção do Indio, tá? Tá no canal do ADL, né, além da loucura Então é isso aí, né, vocês já reagiram às Pavela Vive algumas? Já, algumas sim Acho que todas, na verdade Teve uma época que a gente fez uma sequência aí, né E faz tempo, né, então essa é a nova Tem umas bem... Forte, né? Mas é isso, galera, então já deixa o like, se inscreve no canal E vamos pro vídeo aí Vamos lá, então Depois a gente vai comentando e falando Tá bom, Eduardo? Tá Favela Vive Se a noite virar dia no céu brilho é o extraçante Peço a Deus que me ilumine nesse instante Perdoa meus inimigos ainda são iniciantes Tava achando que podia amarrar leão com o barbante Não entende meu semblante Porque eu tô sempre bolado Se tu entende o que acontece Tu devia tá revoltado Eu tenho um médico de plantão pra 27 pacientes 27 assessores pra penais Um deputado é o país dentro do buraco Tu vê o professor humilhado dentro da sala de aula Por um salário de esmola Enquanto o mundo enriquece e idolatra A influência que faz vídeo pro Instagram Pra ficar atidica o meu loja Se tu fala sem pensar, mas tá lançando a roupa foda Se tu gera conteúdo que soma nada com nada Se prepara pra ter fama e tá no topo das parada Até o mais novo candidato a ídolo da molecada O irmão Mozi espancado até a morte no quiosque É o estado assassinando a juventude na favela Ultimamente tô sem tempo pra ir pro estúdio fazer música Convoca minha caneta quando for pra fazer guerra É da caça o caçador Eu já cansei de ouvir essas merda Papo torto de comédia que não entende a vida louca Tem as regras na favela que é uma selva de pedra E que dia que tu viu a zebra com o leão na boca Eu vejo a vida imitando aquele filme triste Eu fazendo show lotado em pleno Covid Senhoras e senhores vou tocar o violino Enquanto a gente assiste a fundar o Titanic Nossa, arrepiou agora Não sabe porquê, né? Nossa, me arrepiei Gostei de fazer imenso ao Covid ali Boa noite, senhor, ouvinte teu negócio Seguinte prometo não tomar Todo teu tempo eu me chamo mais do RD Sou o MC Modinha que não vai passar em 2030 Eu vim pra cuspir verdade Se não gostar, você pode desligar o PC Eu fundei a Brutangue Venceu as batalhas do sangue Flow flexível no merangue Minha ex discapo fama, vai se fuder Vim meu primo Alexandre se envolvendo crime Você é morto apolado com a mão amarrada aí Sem chance de se defender em assamento amplo Sempre soubeu que rap era um tempo Por isso eu não domo ali no campo Tô fora do sempre Mesmo sem cachê, rap era o trampo Pamenosado eu virei exemplo Favela vive Sabendo que o Lucas não tá vivo Vou repetir sempre que possível Efeito massivo Preto se fuder nem atrativo Querem te matar sem ter motivo Rio de Janeiro fez eu aprender Que se eu pisa onde eu não deve Eu morro com foma de traficante Menosão ligeiro Pamelá não tem que meter Eu morro com fome Eu sempre me esquivei do problema Numa elegância suprema de madrugada Pelo baile do barbante Nem saiu da maizena Teu próprio topo Condena aí o que tu fez pela tua área de importância Vim ver cadê com a fanqueira e meu rimando na chuva Aí sim, né, ele fez alguma coisa, você entendeu, né? Bem diferente, rapaz, come seu rastro de sangue que ficou pra trás Hoje o capeta tá falando Deus, acima de tudo camburão Por seus capangas virou câmara de gás Quanto tempo faz, todo dia é onde abriu Progresso ninguém viu, só mais uma fake news Que a ordem era acabar com a mamata do Brasil E quatro anos, do que tava só regrediu Eu e os meus mano, seguindo a linha do brau Eu pago pau pra boy, que é fã de filme de Van Damme Brasil é selva, nós é demais pro seu quintal Pra nós segue normal, cês é cachorro de vadame Revolta pra nós, é um estado natural Disposição, nós tem até na foto, tá de incentivo Entibidada, originalmente original Em prol da pane do sistema Favela vive cinco Abri o bloco de notas pra fechar mais uma conta Antes de ser preso com uma ponta Corre se eles vêm, se tu é da cor que eles são contra Corre é o carai menor que agora nós confronta Diz quem é que não quer poder subir Sem ser interrompida aos tiras de metralhadora Energia ruim, reza forte da pastora Nós viu morrer pobre que nem era da boca Na hora da novela Vários moradores na viela Televisão, notícia guerra 15 anos de idade de G3 na janela Sem novidade pra quem mora na favela Vida do soldado de chinelo em bermuda Festa pra esquecer do luto Nada muda Whisky pra curar ressaca Vida cara Mão de obra barata Quer nem saber de nada Favela tá lutando mas ainda não venceu Se eu lembrar de quem morreu Edvaldo Amarildo Moze Entrando na sua mente desde que você nasceu Prato seu onze é pequeno e nunca seu MC Pose Favela tá lutando mas ainda não venceu Se eu lembrar de quem morreu Saudades choram muitas vezes Quem dera seu matasse nesses piers nove vezes Quem dera seu ficando rico favela vencesse Se um de nós tá preso, ninguém tá liberto Um de nós com fome, ninguém tá alimentado Se tu vê injustiça com um de nós e tá calado Pô, tu não fecha por no ar negui, fecha do outro lado Visão do Taika Suu, esmenotão feliz de AK Deviam tá feliz igual o Major 60k Deviam tá brincando de bola Campeão brasileiro, moleque artilheiro Luva de pedreiro, mas parece que no arca é igual a luva Um preto na pista pra eles uva PM abusa, muito diferente do que muitos rapper dizem Não viveram nada, só sobe pra gravar o clique Mas de onde eu vim, vi minha nó morri Vim PC nascive, PC crescer A obra de PC crescer, MT, professor A voz de DK escrever Se ainda não vencer o Favela vai vencer Música de mensagem Cultura Hip Hop vive Vamos voltar à realidade, nigga Cuidado com aqueles que falam em nome de Deus O que eu nunca disse Ainda se acham acima de todos É o desespero Pra despreparar Pra cima dos meus socorros Jornal de si tava armado mente Sobre essas cais e antecedentes Foda-se a paz que tem sangue inocente Cês querem me enterrar, mas eu sou semente Não sou o bala, eu tô mais Querem me enterrar, mas eu sou semente Foda-se a paz Foda-se a paz Foda-se a paz Fala pra eles Fena as crianças Favaela cria Gente da loucura Mais que a cintura Ignorante Abraços Escalo do opressor Só fala de marca Marca alguns jovens Quem dá num distinguo entre prece e valor Eu tô na luta por mais líderes que seguidor A cena mudou e a postura mantive Rap real tipo O que ta faltando essa porra Repia que a favela vive O cara cantou com empoderamento, né? O cara cantou muito. Que isso? Repiou, velho. Sim. O Marechal é... não tem, velho. Tipo, ele matou e saiu. Nas favelas da Maré, viu Isabel e Madeira. Nasce uma nova líder popular. O morro tá cansado de aturar, a polícia entrar e atirar. E antes de ir embora, deixar no chão o corpo de uma mulher preta. Enquanto a família brasileira tá distraída com séries, redes sociais e sites de fofoca. Se entopem de droga. Televisão, celular, iFood e Coca-Cola. Tem um favelado sendo assassinado agora. Menos presídio, mais escolas. Mais livros e menos pistolas. Ou seremos é do caroço, ou vamos todos puxar carroça. Quem mandou matar Marielle? São quatro anos sem respostas. Sistema sorri, favela chora, querem apagar nossa história. As antepassadas, glórias, glórias. E atravessando as águas igual a Rete, cantaremos nossa vitória. Porque a favela quer viver. A favela quer viver. A favela quer viver. Mas a burguesia não se importa. Olha, olha o final. É, rapaziada. Escutei agora a segunda vez. Consegui entender bem mais que na primeira, hein? Deixa eu até tirar aqui que eu fiquei até... Marechal, meu Deus. Gente, bem mandada a letra. Eu achei bem diferente de todas as outras, né? Bem diferente de todas as outras. Já no início, ele já manda uma rajada, assim, né? De falas ali. Fala muito sobre a questão social, né? Não tem como não ver isso. Eu achei interessante também quando ele fala ali sobre... Sobre a questão de influencer. Não tem como não falar. Porque a gente chama a atenção da gente porque a gente é influencer. Só que o que a gente tá influenciando? Ele quis dizer sobre você influenciar coisas boas. O que você tá influenciando? Se você tá influenciando... Tem pessoas que influenciam coisas ruins. Então, assim, a gente tá sendo assistido. A gente tem que influenciar coisas boas. E o que a gente tá fazendo com isso também? O que a gente usa desse resultado? Porque tem gente que vai lá e fica rico e não faz nada. Esquece das pessoas depois. E é a mesma coisa a arte deles. O menino falou assim... Ele cita ali que ele não perdeu a essência dele também. Você viu? Ele falando ali... É Marechal o nome dele? A primeira foi o DK, né? Aquele outro lá. Aquele que teve a essência foi o Marechal. Ele não perdeu a essência dele. Então, assim, isso é muito importante também. Que você... Mais do que você falar é você agir, é você fazer. É você tá ali. E mais do que tudo foi falado é a questão do... Eu não vou citar aqui que aconteceu uma questão que eu presenciei. Não faz muitos dias. Que foi a questão do racismo. Eu fiquei indignada. Então, assim, ainda existe. Não sei. Eu sempre falo. Não sei quando vai acabar. E precisa... Essa letra... Essa música é uma letra que vai influenciar. E vai influenciar pro bem. Cara, tem uma frase ali que fala que os menores tão felizes de AK, mas devia estar igual o Major. 60K. Que o Major, ele tinha 60K de seguidores. Ele fez a música, né? Então, ele fez uma trocadilha ali, né? Menos de AK, ele quer dizer de arma. Porque o piazado ali tá feliz de arma. Mas devia estar feliz igual o Major ali conquistando as coisas. Então... Mostrando aí a questão da influência. Mostrando um paradoxo do que ele falou no início, né? A questão de você influenciar pro bem. Influenciar escrevendo. Acho que um deles falou também, né? Deve colocar a expressão ali na caneta mesmo, né? Nas respostas. Ele fala de pessoas que eles perderam, que eles não entendem. Quando ele mostra aquelas crianças, eu me arrepiei. Porque eram crianças que viveram aquilo, muitas vezes não tiveram oportunidades, né? Então, elas viveram. Infelizmente, são pessoas que às vezes eles perderam. Que eles citam nomes que eles perderam ali, né? A saudade que eles têm, né? Nossa, o Major também. Falei no outro vídeo. Marechal o Major. É aquele que fala forte ali, né? Eu me empobro. Marechal esse aí. Marechal... Fala, fala, fala. Manda o papo e sai, né? O cara foi... Meu Deus, cara. Olha eu falando, eu mando o papo. É, você gostou mais do Marechal, né? Eu não sei. É que assim, todos eles tiveram frases de efeito. Todos eles falaram algo assim. Já no início, ele já fala sobre você saber o que você faz, né? Saber influenciar pro bem, né? Isso aí. Tudo. E aí, esse outro foi ali e mandou a letra. E assim, todos. Mas é isso aí, rapaziada. No outro react show, eu falei que não sabia porque ele tava na cadeia de roda e tal. Mas vocês falaram que ele machucou o dedo, né? Tá com o dedo, tá fazendo cirurgia, não sei, negócio assim. Então é isso, né? Também, agora eu entendi. Mas é isso. Dê o like aí se você curtiu, né? A música, o vídeo. Se inscreve que ajuda muito o canal, tá bom? Isso é muito importante. E valeu a todos que assistiram até o final aí, tá bom? É isso aí. Tamo junto. Até mais. Tchau, tchau.